Na noite desta segunda-feira teve a abertura do projeto Turismo Nossa Maior Riqueza. O evento é promovido pela TV Guarapari e pela Band FM e reuniu autoridades e representantes do setor na região. Veja só. Cerca de 250 pessoas participaram da abertura do projeto Turismo Nossa Maior Riqueza, que aconteceu no auditório do Guaraeventos com o primeiro painel do seminário. O governador Renato Casagrande foi um dos palestrantes. Ele falou sobre investimentos do Estado no setor e também dos desafios do turismo da região. É necessário que a gente continue fazendo investimento em infraestrutura, na formação de profissionais, isso é fundamental, e na divulgação dos nossos roteiros turísticos. E o governo do Estado, com as prefeituras municipais, com o governo federal, nós temos que ir cada vez mais melhorando o serviço de saúde, de segurança pública, de saneamento. Esses investimentos são fundamentais para que a gente possa ter cada vez mais um morador feliz e o turista também feliz quando vem nos visitar. A segunda palestra da noite ficou por conta da pesquisadora da UVV, Denise Indringer, que apresentou os resultados das pesquisas sobre as areias monazíticas e seu potencial turístico. Nós avaliamos o efeito das areias monazíticas sobre uma doença específica, que é a osteoartróide do joelho, que é uma doença muito limitante e não tem cura e a gente só consegue tratar os sintomas. Então, as areias monazíticas e as areias do Espírito Santo, de uma forma geral, conseguem melhorar essa situação de saúde. Outras praias do mundo que não têm a infraestrutura que nós temos aqui, não têm a quantidade de radioatividade, já monetizam o turismo em relação ao turismo de saúde e as nossas praias precisam ser valorizadas com o turismo, principalmente de saúde. Várias autoridades participaram do evento, todos juntos em prol do turismo. Se as parcerias consolidarem, com certeza Guarapari será uma nova, outra Guarapari. Então, é uma Guarapari de mais qualificação, uma Guarapari de mais qualidade de vida, uma Guarapari com potencial turístico que vai agregar valor, vai trazer mais dinheiro. Então, todo esse debate, com certeza, vai se resumir nisso aí. Guarapari é uma cidade fantástica. A gente precisa, de fato, discutir sobre as nossas potencialidades, as oportunidades que o turismo gera numa cidade, numa região, para o estado do Espírito Santo. Então, um seminário como esse, um evento como esse, ele, de fato, tem uma importância muito grande e é um evento que já ocorreu, uma edição no passado e que muito contribuiu para o desenvolvimento do turismo em todo o território. A Samarco, como uma das participantes desse projeto, desse trabalho, ela realmente está muito focada no desenvolvimento local, especialmente da região sul do estado do Espírito Santo. E ela está tentando, através desse trabalho, realmente se engajar e entender de que forma que ela pode contribuir para que esse projeto realmente possa ser alavancado. Tudo em prol do turismo e do prestígio que Guarapari tem com o governo do estado do Espírito Santo. É importantíssima essa rediscussão sobre o turismo, que é uma importante fonte de renda em nosso município. A programação do seminário continua na noite desta terça-feira, com o painel Turismo de Experiência. A palestrante convidada será a mestra em turismo, Jaqueline Gil. Já a mediação será de Pedro Rigo, superintendente do SEBRAE. O debate vai ser transmitido ao vivo, após o jornal Guarapari. As pessoas podem continuar acompanhando e participando do seminário. Nesta terça-feira vamos falar sobre turismo de experiência. E na quarta-feira nós vamos ter mais um painel, onde nós vamos ter um representante que vem do Rio de Janeiro, uma pessoa da Confederação Nacional do Comércio, da Câmara de Turismo, ou seja, que tem uma visão nacional do turismo para falar sobre iniciativa privada e poder público. E a sua participação é sempre muito importante, assistindo pela televisão e vindo aqui no Centro de Eventos do Guará.